Olá pessoal, bem-vindo ao podcast da Rafa Express, bem-vindo a todos. Bom, hoje vai tratar de uma obra bem interessante a partir de um ponto de vista que está longe, eu considero um ponto de vista bem instigante dessa obra, ele é bastante tratado, na verdade, mas eu vou tentar estabelecer uma espécie de, digamos assim, ancestralidade de projeção futura também desse elemento. A obra é Veland, do Charles Brocklin Brown. Brocklin Brown foi o primeiro escritor profissional da América, considerado assim, mas é uma consideração polêmica, tem gente, alguns críticos não levam isso muito em consideração, consideram que ele foi um escritor relativamente sofisticado, sim, mas que mais importou e aclimatou temáticas europeias na América, e isso já foi um excelente trabalho, mas, enfim, ainda um escritor nativo, mais do que propriamente um escritor americano, de fato. É um debate, enfim, muito parecido com o que existe no Brasil, em torno aí das produções coloniais do Gregório de Matos, do próprio Padre Vieira, ou dos arcades, que tem uma produção muito rica, que se situa aí no pré-romantismo, e que tem uma visão, muitas vezes, os críticos têm uma visão, no sentido mais político, de uma obra que podia até ser nativista, mas não era nativa, era importada ali de Portugal, em todos os sentidos, inclusive temáticos e tudo mais. Não me parece uma discussão muito produtiva, mas existe, em termos aí de construção de nacionalidade, a gente já adentra um pouco numa problemática histórica e sociológica. Mas, enfim, independente disso, o Brock Dan Brown, um escritor muito importante, que criou, praticamente, desbravou, vamos dizer assim, não criou, mas desbravou a literatura americana, tem território americano nativo, com elementos ali da região. O Willand, ele entra nesse projeto, e o Brock Dan Brown era um autor que tinha a narrativa gótica em alta conta. É importante ter isso em mente, porque, e eu vou mencionar isso no futuro mais vezes, a narrativa gótica, ela se expandiu pela Europa e pelo mundo. Foi um ímpeto muito, digamos assim, furioso, né? Tem fragmentos, estilhaços dela em toda a Europa, né? Em todo o mundo, na verdade, chegando até a Rússia. Na Rússia, ela foi persistente até o século XX, inclusive, mas isso fica para outro vídeo, para outro podcast. Mas chegou, óbvio, nos Estados Unidos. E é interessante porque é um fator bastante rico da literatura gótica que esse primeiro impulso alimentou reações em outras tradições literárias, a francesa, como eu falei, a alemã, inclusive a própria norte-americana. E essa, digamos assim, essa resposta, esse eco, ou essa reverberação, chegou de volta e alimentou novas gerações, ou de pastiches, ou de sátiras, ou de revisões críticas, às vezes revisões narrativas também, da literatura gótica. Daí a riqueza do gótico, né? Que está sempre aí alimentando reinvenções. Foi a primeira a fazer esse procedimento considerado pós-moderno. A literatura gótica já tinha esse elemento, na medida do possível, né? Mas, enfim, houve essa alimentação e essa realimentação, com certeza. E o violente, então, ele entra nesse sentido. É importante frisar que o Brock Dan Brown, como eu disse, ele aclimatou uma narrativa que se baseia essencialmente num relato arquitetônico. A narrativa gótica, ela tem, no elemento arquitetônico, sua força. Ela, digamos assim... A narrativa gótica, então, depende da arquitetura, porque até o termo é importado um pouco do tipo de edifício surgido aí num período final da Idade Média, especialmente, e que corresponde a uma fórmula considerada pelos nascentistas bárbaras, né? E essa noção foi recuperada por conta das edificações e do período histórico em que a narrativa gótica, ao menos a originária, ou aquele primeiro impulso que eu falei, que gerou reverberações em todo o mundo, em toda a Europa, essencialmente, mas no mundo todo, na América do Norte, no Brasil, evidentemente. E ela daí foi, sim, reinventando ao sabor dessas reverberações, né? Mas o elemento arquitetônico ainda é fundamental, né? Sempre foi... É um elemento que tem tanto a ver com a ideia de construção narrativa. Então, o edifício gótico, ele é um edifício, evidentemente, cheio de reentrâncias, né? Ele é construído ao sabor de um projeto, como eu vou dizer assim, um projeto infinito, né? Como se fosse um edifício infinito, né? A Notre Dame demorou... Ela nunca terminou, de fato, né? E a forma que nós temos hoje demorou séculos para, digamos assim, ser encontrada. Vários edifícios góticos, catedrais, essencialmente, mosteiros, eles foram construídos em cima de outros edifícios, foram destruídos durante as guerras, terremotos, enfim, próprio abandono. Então, a narrativa gótica tem esse elemento arquitetônico que se aproxima de uma espécie de palimpsesto e dessa noção arquitetônica de corredores e de uma estrutura, não exatamente instável, mas uma estrutura surpreendente pelas formas que você encontra, tanto estruturalmente, quer dizer, passagens, corredores, abóbadas, ogivas, etc., quanto, por assim dizer, de forma como um ambiente construído, na forma de gárgulas, de elementos de colunas, de arco botantes, enfim, esses elementos que dotam o edifício gótico de uma natureza quase biológica, quase viva, e que impressionou tremendamente os escritores, como o próprio Horácio Roupol, e que depois vai se projetando na ficção. Então, o Castelo de Outras tem esse elemento no próprio título, e esse elemento é fortíssimo na narrativa gótica, em outras, muitas no italiano, o próprio monge, e por aí vai. E aí nós temos o nosso amigo Brock Dan Brown, numa América, enfim, que tinha já a sua história desde o início da, digamos assim, da colonização inglesa, mas era uma história que não era marcada pela antiguidade dos edifícios ou pelos projetos, esses projetos gigantescos, grandiloquentes e um pouco megalomaníacos da arquitetura europeia, do continente europeu, mesmo da Inglaterra. Como agir nesse caso? Como que surge aí uma literatura gótica sem o edifício gótico? Esse eu acho que foi um problema para vários autores. O Trotsky, já no século XX, falando de um outro campo estético, ele dizia que os cubo-futuristas e futuristas russos, eles adoravam máquinas e gostavam. Tinha essa ressonância do futurismo italiano, que tinha uma certa visão mística da máquina. Não é também só uma espécie de positivismo brutalista. Na verdade, os futuristas italianos tinham uma visão mística da máquina. É um pouco diferente. E os russos são um pouco isso também. Mesmo os soviéticos. E o Trotsky criticava, dizendo que eles gostavam tanto da máquina porque na Rússia não existia máquinas. Então era fácil gostar de uma, se idealizava. E o Brock Dan Brown, de certa forma, ele segue uma cartilha semelhante ao que o Trotsky, digamos, diagnosticou no cubo-futurismo. O Brock Dan Brown vai trabalhar com outro tipo de edifício, o edifício do pensamento, por assim dizer, europeu, transmutado, transfigurado e levado, conduzido ali ao novo mundo. Que pensamento? Essencialmente, o pensamento religioso. Existe também, evidentemente, um pensamento filosófico muito forte. E a reflexão filosófica do Brock Dan Brown tem uma certa relevância em termos de cognição e tal da época. Evidentemente, é tudo muito datado, se a gente levar em conta ciências de input, de cognição, etc. e toda a epistemologia desse tipo de campo da ciência atual. Mas era um pioneiro. A ideia da sensação e tudo mais, do sensacionismo. Então, existe esse lado filosófico, existe um lado religioso. E aí que entra o edifício gótico do Brock Dan Brown. É a própria religião. A religião é essencial no V-Land. Uma noção fanática de religião que na América ela se constituiu realmente como uma espécie de edifício de pensamento. Um elemento fundamental nesse ponto é um jurista e teólogo americano chamado Cotton Matter. O Cotton Matter foi um autor que viveu puritano. Ele era um ministro. Ele era um religioso que viveu entre o século XVII e o século XVIII. Ele morreu em 1728. Nasceu em 1663. Enfim, ele nasceu em Massachusetts. É um americano. Acho que foi uma das grandes figuras iniciais dos Estados Unidos. O pai dele também era uma pessoa de grande importância em Chris Matter. que foi também um clérigo de Massachusetts, quer dizer, do berço dos Estados Unidos. E o Cotton Matter, ele ficou famoso um pouco numa série chamada... quase ninguém viu essa série, mas era uma série de TV moderninha chamada Salim. Que ele aparecia como um espécie de herói ou coisa do gênero, jovem, bem jovem. envolvida naquilo que mais tornou ele famoso que foram julgamentos de bruxas em Salim. Mas o Cotton Matter, ele também escreveu provavelmente aí que a gente vê a igreja, digamos, a catedral gótica ou o mosteiro gótico ou o castelo gótico que foi buscado pelo pelo Brockton Brown, que é o Magnalia Christ Americana. Magnalia Christ Americana foi uma obra gigantesca, sete volumes, que o Cotton Matter publicou em setecentos e dois. Ele publicou muitos outros livros também, vários panfletos, inclusive sobre os processos de Salim. Um panfleto bastante bizarro sobre demonologia, e que fala como que eles encaravam o processo e como que eles identificavam as bruxas. É um... enfim, um material estranho, na verdade, esse material chama Wonders of the Invisible World de 1693. E... é um material estranho, inquietante, de certa forma, mas muito instigante, e... escrito num inglês arcaico, inclusive, né, sobre a observação dos demônios, né, então, esse mesmo autor, o Cotton Mater, ele também fez algumas descobertas no sentido científico, inclusive, né, de transfusão, se não me engano, transfusão de sangue, hibridização, né, antecipando aí o Mendel e outros que trabalham, inoculação também, antecipando várias pesquisas científicas importantes. mas o Magnalia Cristian Americana, então, é um compêndio gigantesco, não é, que foi publicado, se não me engano, inicialmente em Londres, e... a respeito do... enfim, do desenvolvimento da cristandade no novo mundo, não é, são dois volumes, falei sete, né, mas eram... não, eram sete livros mesmo, sete livros em dois volumes, não é, é como uma titânica história do novo mundo, que tinha sido recém descoberta, né, de um século de descoberta, mas já com um verniz titânico, né, de uma obra desse porte, não é, com uma linguagem que tem uma versão, digamos assim, puritana, protestante, americanizada, nesse sentido, do novo mundo, do... do dialeto, do estranho dialeto da escolástica, né, que se via muito entre os jesuítas, enfim, esse tipo de obra é a base, de certa maneira, do Rockland Brown, e ele vai abordar exatamente como essa obra, uma obra dessas, realmente facilitou um tipo de... muito específico de fanatismo, que é esse fanatismo da abstração, não é, e nesse sentido, Willand, ele é pioneiro, esse fanatismo da abstração, da voz que comanda, não é, daquela impressão de que existe alguém mandando você fazer algo e que vai reaparecer dezenas de vezes, seja na cultura pop mesmo, seja na atuação de assassinos seriais, que vão dizer, né, acho que o Charles Bercovitz vai falar isso, que alguém falou para ele fazer alguma ação horripilante, alguma ação criminosa, não é, essa visão, não é, de que a fé religiosa, ela se consubstancia numa espécie de ordem, como aquela que aparece no sacrifício de Abraão, no Velho Testamento, quando Deus manda Isaac sacrificar, Abraão sacrificar seu único filho Isaac, ele ordena, ele conclama e ele ordena, é como se isso existisse ali no novo continente e fosse algo que impulsionasse a fé local, então essa, o Brock den Braum, ele vai para esse universo dessa fé, digamos assim, em pouco tempo se consolidou inclusive com uma história, como uma história titânica, com essa história barroca, enfim, escolástica, de uma versão protestante do Cotton Matter, ele vai nesse universo do Cotton Matter e retira o extremo, o fanatismo e sintetiza no Villand, que é uma obra única, e eu aí aproveito para realmente anunciar que essa obra está sendo traduzida para português, eu li em inglês, li em espanhol, mas li em outros idiomas depois, porque é uma obra que muito me interessa, é uma das primeiras obras a tratar do fanatismo, de um certo sentimento de paranoia, que um autor, que é o pai da Mary Shelley, William Goodwin, ele vai trabalhar em alguns romances dele, Saint-Leon, não é? E essa obra foi a pioneira nesse sentido, é uma obra que se cita no novo continente, pioneira em muitos sentidos, então, essa obra está sendo traduzida pela Diário Macabro, vou deixar aqui o link, numa campanha no Catarse que está aí lutando, é uma obra diferente, única, pouco conhecida no Brasil, então, eu entendo a luta da Natália, a promoção dessa obra, e como está sendo provavelmente difícil você anunciar e tal, para, enfim, para o livro obter o financiamento e poder ser traduzido, então, eu peço aos meus ouvintes que considerem esse projeto, considerem, essa obra do Brock Dan Brown, eu tentei não dar muito spoiler e falar da questão do fanatismo religioso, ao qual eu vou voltar tratando de um outro autor americano que, de certa forma, também é um pioneiro, da sua própria maneira, mas seguiu os passos de Brock Dan Brown há algum tempo depois, algumas décadas depois. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.